Algo dão doce! Eee! Aqui na cervejinha, no meio da rua Ó, tem morango, limão Agora que tá começando a ficar bom Agora que tá tendo movimento Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece aí, eu sou a Paloma Daqui do canal Rotina de Duas E hoje eu vou trazer um vídeo aí Espetacular, um vídeo ótimo aí Em frente aos balões, como vocês estão vendo Tô com três balões aqui Vou estar mostrando pra vocês técnicas De como a gente vai poder recuperar Aqueles balões que já vem furado De fábrica, né? Ou já vem rasgado, né? Então eu vou estar mostrando pra vocês aí Uns três jeitos aqui de fazer Pra gente não ficar no prejuízo, né? Quando a gente comprar a mercadoria E ela ir com defeito de fábrica, né? Ou se porventura você tá vendendo E acaba encostando em alguma coisa E acaba rasgando, né? Então eu vou mostrar pra vocês aí De um jeito fácil Pra você poder recuperar os seus balões aí Peço também que você já deixe o seu like aí nesse vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o seu comentário também E bora pro vídeo Pra esse vídeo, né, meus amigos? Não precisa da bomba aqui, né? Pra poder encher o balão Mostrar pra vocês aí, né? O local que eles estão furados Ou rasgados, né? Duretes também Então vamos lá Esse balão aqui, meus amigos Ó Vocês estão vendo aí Dessa balinha Ele parece, né? Que tá intacto, né? Mas ele tá com um rasgadinho Bem aqui assim, ó Deixa eu ver aqui Ó Ele tá rasgado bem aqui Não sei se vai dar pra vocês Ó Tá com rasgado aqui Certo? Gente, encostou ele aí Vendeu em algum lugar E acabou rasgando Esse pouquinho aqui Então Esse daqui tem jeito, tá? Tem jeito E eu vou mostrar pra vocês Pra não precisar Jogar o balão fora, né? Como é um rasgadinho Bem pouquinho Então dá pra dar um jeitinho Esse outro aqui Ele também tá rasgado Bem próximo da válvula Olhando assim, né? Imagina que não tem jeito, né? Que o jeito é jogar fora Mas não é Tem um jeito também pra ele Que é totalmente diferente Né? A técnica aí É totalmente diferente Desse aqui Pra esse daqui Por causa do local Que tá rasgado, né? Então é totalmente diferente Esse daqui também Só que esse daqui O problema é deixar o outro Esse aqui já veio De fábrica, ó E já veio assim Também tem jeito Pra esse daqui Ó Eu vou mostrar pra vocês aí Às vezes vai acontecer De você comprar, né? De quantidade Assim, por exemplo, ó E vem, né? Tudo um grudadinho no outro Vai acontecer de vir Alguma rebarba aqui dele Vai tá rasgada Então, né? Você não precisa se desesperar aí Ou querer ir lá trocar, né? No lugar que você foi Ou se, né? Você mora longe É com a cidade aí Pra poder investir na mercadoria E acaba chegando Na sua casa E você percebe Que tá rasgado Mas você vai dar um jeito aí Tá? Que eu vou mostrar pra você Como que a gente faz aqui Quando acontece isso daí Só pra mostrar pra vocês aí, ó Vou tentar encher esse daqui Às vezes não vai encher Vai ter um grudadinho Mas, quando ele tá rasgado E vai acabar murchando Ó O rasgado dele é bem aqui, ó Ó O que que a gente vai fazer? Pra esse aqui Eu vou tá usando durex Pra esse caso aqui, né? Eu vou usar um durex O buraco tá aqui Vamos pegar um durex Pra esse caso aqui Vai ser assim Vamos pegar um durex Vamos colocar bem aqui em cima Do furo Do rasgado Não precisa ser muito durex Pra não ficar feio O balão Ficar muito visível Ó Vou fazer um x Com durex Aqui em cima Desse corte Ó Você já percebe aí Que ele parou de perder o ar, né? Vai ter uma Segurada Agora eu vou encher ele aqui Vamos encher Ó Pra vender a noite, né? Isso aqui passa totalmente despercebido Até porque foi um rasgo bem fininho, né? Bem pouquinho Então não fica tão visível Ó Ó Já vou colocar ele até na vareta aqui Vocês vêem aí que dá certo Ó Aí meus amigos Esse daí segurou, ó Foi bem aqui A emenda Vou mostrar pra vocês aí Uma outra técnica Também a gente usa bastante aqui Pra recuperar os balões Já pra esse balão aqui, meus amigos Já veio de fábrica assim, ó Com esse rasgado aqui Nós vamos estar usando a chapinha Isso mesmo A chapinha vai estar usando Ó Vamos ligar a chapinha aqui Lembrando que esse material aqui desse balão Ele é um balão metalizado Tá, ó Ele é metalizado Ele é diferente desse modelo aqui, ó Esse aqui já é um plástico Também dá certo nesse daqui E no metalizado, tá? São materiais totalmente diferentes Esse daqui também é um plástico, tá? Totalmente diferente desse daqui Que é metalizado E vou mostrar pra vocês que dá certo Usar a chapinha nos dois Material aqui Tanto metalizado Quanto no plástico Tá bom? Vamos lá Agora ligar a chapinha Não precisa deixar pegar fogo A chapinha esquenta muito É só um pouquinho mesmo Porque senão, né Você vai acabar estragando aí o balão, né? Rolando mais do que deveria, né? E derretendo o material do balão, tá? É só dar uma esquentada Esquentou Já desliga ela Tirando a tomada Essa minha aqui Como não tem um botão Eu vou estar tirando da tomada Ó Dá uma temperatura boa Então pra esse daqui A gente não vai simplesmente Pegar a chapinha E colocar direto aqui A gente vai ter que fazer Esse processinho aqui, ó Vamos pegar Ó Tá bem aqui Como vocês estão vendo aí Vamos fazer isso aqui, ó Vamos dar uma Uma dobradinha Pra poder passar a chapinha, certo? Ó Só onde mesmo tá o rasgado O defeito aí de fábrica E agora Vou pegar a chapinha Dobrei, ó Uma leve dobrada Ó Aqui Fiz isso daqui, ó Tem balão que não tem jeito, né Meus amigos Mas esse daqui Tem jeito pra ele E vamos pegar E vamos colocar a chapinha aqui, ó Coisa rápida Ó Colocar mais um pouquinho E é colocar e tirar, né Porque senão você acaba estragando aí o balão Ó Eu acho que já tá bom Vou colocar mais um pouquinho Desse lado aqui Ó E vamos agora encher Pra ver se vai segurar o ar aqui dentro Passamos a chapinha aqui Ó Vamos encher pra ver Como é que vai ficar Vê se vai dar certo, hein Não der Passa a chapinha aqui Estourou Deu certo, meus amigos Enchi muito Estourou E se encher demais Estoura também, viu meus amigos? Enchi demais Estourou E esse daqui, ó Do jeito que ele rasgou aqui Esse daqui não tem chapinha Nem durex que cole Ó Desse jeito aqui Pode jogar fora Esse aqui não tem como você passar um durex aqui, né Que vai ficar muito feio, né Ficar muito visível A chapinha então Com certeza não dá certo também Mas eu vou pegar um outro balão aqui também Que veio com defeito E vou mostrar pra vocês aí Vai dar certo Bora acompanhar esse vídeo aí Porque, né meus amigos Isso aqui é uma realidade, né E simplesmente você pode encher Encher o balão também E estourar ele, né Aí meus amigos, ó Peguei um outro balão aqui Que também veio com o mesmo defeito, né Porque como eu falei pra vocês aí, né Às vezes vem de fábrica E vem no mesmo lugar Às vezes até você pegar eles assim junto, ó Quando tá novo Aí você vai soltar um do outro aqui E ele acaba rasgando aqui também, né Aqui na lateral Igual esse aqui tá, ó Aí já é de fábrica Ó Vamos lá Vamos passar a chapinha aqui, ó Mesmo procedimento aí Passar a chapinha Colar esse balão Vamos dobrar Onde tá o rasgado, né Na lateral aqui do balão E vamos passar a chapinha Vamos encher Esse balão aqui agora Pra ver se vai dar certo Vocês viram aí Que é coisa rápida, né Simples Tá bom Não vou encher mais não Senão vai estourar Olha aí meus amigos, ó O lado que fez a emenda Foi aqui, tá Na hora que a gente fica Bom Vocês tem que pegar bem Na pontinha mesmo Aqui no caso, né Não pegar muito Porque senão acaba Mudando a A face do balão, né O modelo do balão Mas esse aqui tá bom Chique Ó Vou mostrar pra vocês Um outro aí também Que o defeito dele aqui O rasgo dele Foi na válvula Esse aqui também A gente levou pra trabalhar Trabalhando com ele Mas de tanto a gente Colocar ele na varetinha Ele acabou rasgando ali Perto da válvula, né Não chegou a ser Na válvula exatamente Mas Se puxar um pouquinho mais Esse balão Pra colocar ele Na vareta Ele vai acabar rasgando, né E do jeito que ele tá ali Também ele já tá vazando o ar Então vou mostrar pra vocês aí Também que dá pra fazer O conceito desse balão Também com a chapinha Esse daqui, meus amigos Ó Tá rasgado, né Vou tá colocando aqui, ó É a mesma coisa do outro Se dá uma dobradinha aí Dá um jeito de colocar Uma ponta em cima da outra, né Dos balão Pega a chapinha E vamos pôr aqui por cima Cuidado pra não colocar Muito perto da válvula E acabar fechando o balão Ó Pra vocês entenderem aí Eu peguei essa parte Coloquei em cima aqui Da outra parte Que tá rasgada E vou passando a chapinha Por cima Só a pontinha mesmo Ó E vamos arrumando assim Com a mão Pra ele terminar de colar, né Ó Eu acho que aqui já tá bom Ó Aquele rasgado Que tava aqui já era Então vou mexer esse balão Olha aí, meus amigos Mais um balão cheio aqui, ó Ele não tá vazando Tá bem fechadinho A chapinha deu jeito aí Pra ele, ó E meus amigos Aqui estão os balões Esse daqui, ó Como vocês viram aí Tava, né Rasgado aqui Depende de fábrica Na lateral Ó Tá bem cheinho Esse daqui também, ó Bem cheio É um balão que já tá preparado Já pra sair pra venda Não vai correr risco nenhum Do cliente comprar esse balão aqui, ó E devolver Porque, ó Tá bem cheio E esse daqui também, ó Esse aqui foi colado com durex, né Esse aqui da baleia Foi colado com durex E quase não dá pra perceber, ó Ainda mais se você for vender à noite Ficou perfeito Então, meus amigos Então, meus amigos Se você tiver aí um balãozinho aí Que vocês for comprar Ou investir, né Ou você mesmo que trabalha com balão já E tá perdendo seus balões aí, né Porque tá rasgando Tá com furinho Ou vem com defeito de fábrica Faça como eu fiz aí no vídeo A gente sempre faz desse jeito aqui, né Pra não perder balão E sempre tá vendendo esses balões, né Que vem com defeitinho Que é uma coisa que dá pra dar um jeito, né Ou seja, com a chapinha Ou com durex, né Desses dois jeitos Aí você vai conseguir recuperar os seus balões Sem ter prejuízo, tá bom Espero que você tenha gostado aí desse vídeo Se você gostou, deixa o like aí pra nós Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixe o seu comentário aí nesse vídeo Pois ele é muito importante também para o canal, tá E até o próximo vídeo, meus amigos Tchau Tchau